Vamos falar aqui então, cara, muitos de vocês aí recomendaram pra gente fazer um Fazuel News específico aí sobre pessoas aí ligadas ao crime organizado que estão fazendo visitas para o governo, né? Mas o governo já é a maior quadrilha, o governo já é o maior inimigo da população. Eu tenho muito mais medo do Estado, o Estado que tem o monopólio do crime, o Estado que tem aí o monopólio de diversas coisas ruins pra cima da sociedade. A gente vai ver agora algumas coisas aqui que vocês indicaram lá no nosso Discord, tá? A esposa do líder do Comando Vermelho também esteve no Ministério dos Direitos Humanos. Tá em casa, não é mesmo? Tá em casa. Mulher de líder do Comando Vermelho se reuniu com assessores do Dino e Dino no Ministério da Justiça. Cara, eu vou falar a real, quando começou a aparecer essas notícias na internet, eu achei que isso aqui era fake news, tá? Eu achei que isso aqui era fake news. Não acreditei que isso aqui fosse verdade, pensei, ah, isso aí é aquela coisa de pegar alguém parecido e não sei o quê, sabe? Tem muita fake news realmente na internet, né? E aí a gente tem aqui o Kim Paim, que todo mundo sabe que é um extremista, né? Um direitista extremista bolsofascista, né? Falando que porra é essa, Lula? Mulher de líder de Comando Vermelho sendo recebida dentro do Ministério da Justiça? Daí tá aqui, Ministério da Justiça recebeu mulher do líder do Comando Vermelho para duas reuniões. Olha que estranho, né? O Ministério da Justiça confirma ter recebido a mulher tal, mas diz que não sabia quem ela era. A dama do tráfico amazonense, como é conhecida, foi condenada por associação ao Comando Vermelho. Olha que lindo, olha que maravilhoso, né? Tipo assim, como que no Ministério da Justiça eles não sabem quem eles estão recebendo? Como, cara? Como que eles não sabem quem eles estão recebendo? Porra, cara! Quando eu recebo gente na minha empresa, eu faço um background check de todo mundo que tá aí na porra da minha empresa, cara. Caraca, velho! E aí nós temos aqui, né? Sob comando de Dino, o Ministério da Justiça recebeu integrante do Comando Vermelho para reuniões. Cara, novamente, eu vou dar real. A maioria dessas notícias aqui, eu tava olhando e pensando assim, cara, não pode ser verdade. Eu acho que isso aqui, eu estava, por um bom período de tempo, eu estava achando que isso aqui era realmente mentira, né? E aí nós temos a foto da suposta dama do tráfico, nome não dado por mim, dado pela grande mídia. Então, estou lendo notícias aqui, né? Ela e o burrinho do Shrek aqui um do lado do outro. E nós temos aqui ela e o Boulos. Olha, cara, é muito interessante a gente ver como que o pessoal do PT, como que o pessoal da esquerda, eles se reúnem, antigamente eles faziam esse tipo de coisa, antigamente eles faziam esse tipo de coisa escondida, irmão. Antigamente o pessoal fazia esse tipo de coisa e fazia escondido, fazia na calada da noite, fazia fora da agenda, fazia escondido. Hoje a galera, cara, hoje a galera tá fazendo as luzes claras, cara. Tem foto, posta no Twitter, posta no Instagram. Galera, eu e o Fernandinho Beramar, galera, nós e os narcotraficantes, tamo recebendo todos os narcotraficantes dos outros países no Brasil, no Foro de São Paulo, é nóis. Cara, hoje é feito as claras, hoje é feita uma parada aberta pra todo mundo ver. E cadê as manifestações, caralho? Cadê as manifestações? Quando é que nós vamos sair na rua aí, bandeira do Brasil? Hoje começou, no dia 15 de novembro de 2023, começou as primeiras manifestações. Quero saber quando é que vai ter a instância velha, a primeira, que eu vou ir usando a bandeira do Brasil como se fosse uma capa de super-herói? Eu e toda a minha família. Vou levar um chimarrão, vou levar umas cadeirinhas, vamos aqui na praça da cidade, gritar contra esse governo corrupto, contra essa ditadura que tá sendo instaurada no Brasil. E aí nós temos aqui, aí nós temos a ficha corrida das pessoas, né? Aí o grande problema é, olha só, condenada a 10 anos de prisão por associação, para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público. Atuava lavando o dinheiro da facção, foi recebida duas vezes por Flávio Dino, neste ano, em Brasília. Tá aqui, tá aqui os dados, tem os dados, tem as fotos, tem as filmagens, tem tudo, tá ligado? Daí olha só, uma pessoa aqui, uma pessoa que fez organização criminosa, lavagem de dinheiro, tá ligado? Pegou quantos anos de cadeia? 10 anos de cadeia. Quanto que pessoas que estavam visitando Brasília pegaram de cadeia? 17. E lá no meio daqueles baderneiros, que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro, tem um bando de filho da puta, sim. Só que nós temos que fazer, nós temos que seguir o devido processo legal. Nós temos que individualizar cada um dos meliantes que estavam lá. Nós temos que pegar quem foram os responsáveis pelo quebra-quebra, quem foram os responsáveis por quebrar as coisas, quem foram os responsáveis pela violência e pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Show de bola, tem que pegar esses vagabundos e tem que prender e tem que dar exemplo mesmo. Só que agora nós temos pessoas que literalmente saíram do hotel de manhã, estavam lá na praça por N motivos, por qualquer motivo que eles queriam, 17 anos de cadeia. E daí aqui, quando tu lava dinheiro pra narcotraficantes, você pega quantos anos? Você pega quantos anos quando você faz lavagem de dinheiro, associação criminosa e tudo mais? Você pega 10. Você pega 10. Só que aí você é branco, 5. Bom comportamento? 2,5. Puxou quanto de cadeia? Puxou quanto de cadeia? Ah, puxou. Puxou quanto de cadeia? Diz pra mim. Quanto que você acha? Quanto tempo puxou de cadeia? Diz pra mim. E aí nós temos aqui, pra continuar com o narco-estado que nós temos dentro do Brasil, filha do traficante Fernandinho Beramar recebe prêmio de responsabilidade social em 2023. Cara, não vou falar nada não. Mas tipo assim, talvez, e um grande talvez aqui, um grande talvez, essa pessoa talvez não seja afiliada e nem apoie as coisas que o pai dela fazia. Talvez seja isso. Então, só vou deixar aqui que é muito conveniente que essa notícia saiu praticamente no mesmo dia, né? Ministério dos Direitos Humanos confirma que costeou a passagem para a esposa do chefe de facção e da Brasília. Uau, quê? O fato dela ter ido em Brasília e ter sido recebida e fazer uma reunião no Ministério da Justiça já é uma coisa que chama muita atenção. Mas piora, porque o Ministério, eles pagaram a passagem, eles pagaram os custos para essa pessoa ir lá. Então não é como se ela apareceu aqui e a gente recebeu um cidadão brasileiro para conversar sobre coisas aleatórias. Não, eles estavam sabendo que ela ia porque a viagem foi paga pelo governo. Como que o governo paga uma viagem e não sabia quem ela era? Tem milhares de funcionários públicos trabalhando na segurança do Estado. Ah, mas peraí. Mas peraí, você ficou na frente de um quartel? Você tem uma Bíblia e um crucifixo? Ah, e o pessoal vai puxar a tua vida. Vai puxar com quem você é amigo, de quem você é inimigo, de quem você não sei o que lá. O que que tu postou no Twitter, o que que tu postou nas redes sociais, quanto tu pesa, tudo da tua vida. Mas para certas pessoas, eles não sabem nada. Eles não enxergam, eles não falam, eles não escutam, eles não sabem porra nenhuma. Entendeu? Vamos parar desse assunto, vamos continuar falando aqui disso aqui. Eu sei que a gente comentou no último Fazuel News, mas o governo Lula não investiu nenhum centavo no novo programa de alfabetização. Por quê? Porque a gente precisa criar uma população de imbecis, uma população de orangotangos com sanguíneos, para chegar na próxima eleição, escutar palavras feitas ali, palavras idiotas, e votar numa quadrilha, na maior quadrilha que existe no mundo, que é o Estado, né? E aí nós temos aqui a Folha de São Paulo, fez uma charge que eu achei muito interessante, o Enem e aqui ensino superior, tá? Eu achei muito interessante isso aqui, essa aqui foi uma das... Foi o Alan, acho que postou isso aqui no nosso Discord, onde eu achei... Cara, tipo assim, o que eu entendi? Eu entendi que eles estão tirando sarro. Eu entendi que eles estão tirando sarro, mas eles estão colocando que o Enem é a chave para o ensino superior. Só que, galera, esse tipo de chave não entra nessa fechadura, tá? Esse tipo de chave não entra nessa fechadura. Então, foi um erro, foi um erro, ou foi uma tira... Pra mim, foi uma coisa tirando sarro, que você fazer o Enem não garante ensino superior, tá? E aí nós temos aqui, o Lindenberg apresenta duas emendas, uma com déficit de 0,75% do PIB, que são 75 bilhões de prejuízo, e outra com 1% do PIB, que são 100 bilhões de prejuízo. Galera, vai ser 3% no mínimo. Vai ser 300 bilhões negativos chutando muito baixo, chutando que a gente vive no mundo da Hello Kitty. Lindenberg, déficit de 0,5% do PIB é muito apertado, contingência 40 bilhões. É, então, tipo assim, ó, o governo já tá cantando a pedra que esse ano, esse ano que nós estamos, eles falaram que o déficit ia ser zero, tá com 150 bilhões negativo. Ano que vem, eles estão falando que vai ser entre 75 e 100 bilhões negativos. Quanto tu acha que vai ser? Quanto que tu acha que tu vai ser? Eu sei que até você, que é um idiota, sabe que vai ser um pouquinho mais do que 75 ou 100 bilhões, né? E nós temos aqui, Brasil, as penetrações não solicitadas cresceram 14,9% e os feminicídios subiram 2,6% no Brasil no primeiro semestre de 2023. Pelo menos os 2,6% de mulheres que foram mortas dentro do Brasil morreram, mas foram para o céu, não é mesmo? E as pessoas que tiveram aí uma penetração não solicitada, pelo menos devem ter escutado um amor I love you no ouvidinho, né? Um amor I love you, a pombinha da paz. E é isso aí que a gente consegue ter. Desgraça econômica, desgraça nos estudos, desgraça social completa e total no nosso Brasil. E foram pouco mais de 10 meses dos próximos 48 meses, dos 48 meses total. 11 de 48, e já tá do jeito que está. Um país mais endividado do que a Ucrânia, que tá com mais de 50% do país completamente destruído. Nós somos o terceiro país mais endividado do mundo. Adivinha quem vai pagar essa brincadeira toda? Vai ser você aí de casa, com um bom bovino gadoso, com mais impostos, com mais inflação e com muito mais roubadeira da quadrilha, que é o Estado, né? Então, faz o L, tudo de bom pra vocês e tenham aí uma ótima semana.